Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus, na ternura de Maria esteja convosco. Nós estamos meditando com Maria. Fomos criados à imagem de Deus. Devemos, portanto, nos empenhar para alcançar a paz em relação a Deus, e a paz com nossos irmãos. Em tudo que fazemos, que buscamos, buscamos a paz. Muitos a procuram na droga, na embriaguez, nas riquezas, na guerra, no divórcio, em tantos outros lugares. O homem deseja a paz, mas precisa descobrir os meios adequados para alcançá-la. O jejum tem um valor extraordinário, porque ajuda a eliminar da nossa alma tudo aquilo que impede o restabelecimento da paz. Por isso que Nossa Senhora em Medjugorje nos pede tanto jejum. A conversão é como um relógio, por cujas batidas devemos ouvir a Deus e entrar em sintonia com o tempo de Deus. A oração é o meio através do qual aprendemos a usar o tempo de Deus. A fé nos faz ver como este ritmo está alterado devido ao nosso pecado. E eu convido os irmãos e irmãs a analisar se os teus desejos estão em sintonia com os desejos de Deus. Cada um de nós tem uma missão nessa terra. Ao descobrir a sua missão, muitos encontraram a paz, a alegria, o amor, a fé, a esperança. E Nossa Senhora pede que rezemos o dia e neste dia para encontrarmos a nossa missão. É importante rezar pela manhã e que de manhã nós nos coloquemos à disposição de Deus com os dons que Ele nos deu. E ao colocar-me à disposição do Senhor, eu estou colocando-me ao mesmo tempo à disposição dos irmãos. E esta disponibilidade deve traduzir-se concretamente na vida prática. Quando nos colocamos à disposição de Deus e também em sintonia com Deus e disponíveis aos nossos irmãos. Assim podemos semear a esperança e a esperança é um sinal para todos nós. É um convite para termos a certeza de que as forças positivas são muito mais fortes do que as negativas. Nossa Senhora em Medjugorje procura semear em cada coração a semente da esperança. Convida-nos à paz e nos faz ver que ela é possível de se realizar. Deseja convidar-nos à santidade e nos faz ver que é possível sermos santos. Convence-nos também de que o amor é possível. Muitas pessoas cuidam apenas de não pecar. Não somos cristãos apenas para não pecar. Somos cristãos para levar ao mundo os valores positivos, o amor, a paz, a esperança. Quando me decido pela paz, não posso mais viver em conflito com ninguém. Se alguém me agride, passo diante e não quebro a paz. É na oração que encontro forças para evitar choques, pois é rezando que encontro com o Senhor. Alcançando energias positivas e paz que somente Ele pode me conceder. Todos os conflitos, também as guerras, são as faltas dessas energias em nós. Cada um de nós sente profundamente o desejo de realizar coisas positivas. Daí a razão porque quando vivemos em sintonia com Deus, nos sentimos fortes e nenhuma circunstância poderá gerar conflitos em nós. Nenhuma situação consegue tirar a paz do coração de Jesus. Nossa Senhora nos assegura que também nós podemos obter essa paz, mas para alcançá-la temos necessidade da conversão, da oração e do jejum. É preciso abandonar-se ao Senhor e deixar-se guiar por Ele. Que nós, irmãos e irmãs, possamos caminhar nessa paz que tanto Nossa Senhora nos pede ser instrumentos de paz. E se você deseja encontrar mais paz no seu coração, eu te convido a fazer o retiro espiritual de deserto, de cura e libertação. Basta você me passar um WhatsApp, no telefone que eu vou indicar, que eu te enviarei este material para você fazer este retiro na sua casa. No telefone, me envia o WhatsApp no telefone 11, DDD11, telefone 947027775. DDD11, 947027775. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, a Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e tchau, tchau. Amém.